E no Vozes ao Conhecimento desta semana, falaremos sobre a obra Estética da Comunicação. O livro propõe uma análise das diversas formas de comunicação, explorando suas influências na sociedade e destacando a interação entre mídia, indivíduo e vida cotidiana. O nosso entrevistado será o autor Luiz Mauro Samartino. Você é nosso convidado. Até lá!